Olha só quem apareceu, essa semana eu já filmei ele, já o filmei E agora novamente ó, o jacaré Olha o tamanho do danado Olha só o tamanho, dia de chuva Está ali A procura de alimento É o chamado jacaré do papo amarelo A carona, acho que me viu Acho que me viu Será que está vindo em minha direção? Será? Olha Está vindo Será que vai vir? Oh bichão Vamos preservar Aqui para mim só tem malandro Quero matar os bichos e tudo aí Botar os passarinhos nas gaiolas Pegar o jacaré para comer Matando os veadinhos Matando os preá Matando tudo Onde reina a ignorância Prevalece a maldade E o bichão já voltando Olha o bichão O bicho aí sabe nadar O bicho aí sabe nadar O bicho Olha a cabeçona do bicho Sumiu E adeus Tchau 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 Tchau